Nossa primeira notícia de hoje é a morte do coronel Paulo Malhães. Ele foi assassinado dentro de casa na Baixada Fluminense. Há um mês, o coronel reformado do Exército revelou em depoimento à Comissão Nacional da Verdade detalhes sobre o funcionamento da chamada Casa da Morte, um centro de tortura que os militares mantinham em Petrópolis, região serrana do Rio, durante a ditadura. A polícia não descarta queima de arquivo. O corpo do coronel da reserva Paulo Malhães foi encontrado pela manhã no sítio onde morava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a filha do coronel, que não quis gravar a entrevista, três pessoas invadiram a casa principal do terreno no início da tarde de ontem. Nenhum tiro foi disparado e Malhães teria sido morto por sufocamento. Segundo investigadores da divisão de homicídios aqui da Baixada Fluminense, o coronel Malhães, a mulher e um caseiro ficaram em poder dos bandidos de uma da tarde até às 10 horas da noite. A perícia, realizada aqui no local do crime, apontou que os bandidos entraram por esse basculante nos fundos da residência. Os assassinos ficaram trancafiados com ele dentro de um cômodo da casa por nove horas. É absolutamente plausível indagar se não estavam interrogando o coronel Malhães. Então, isso mostra que é algo complexo, é algo grave, é algo que não pode passar em branco. Repito, não é uma mera ocorrência policial. Durante todo o tempo, a viúva do ex-coronel e o caseiro ficaram trancados em outros cômodos da casa. Armas também foram roubadas. A divisão de homicídios não descarta nenhuma hipótese. Pode ser um latrocínio, um homicídio permitido de vingança, entre outros. O militar da reserva teve atuação de destaque na repressão política durante a ditadura militar, há cerca de um mês depois a Comissão Nacional da Verdade, e assumiu ter participado de torturas, mortes e desaparecimentos de presos políticos. Em uma das revelações, disse ter sido incumbido de assassinar o ex-deputado Rubens Paiva, mas que apenas por um imprevisto não teria realizado o trabalho. Quem executou essa missão não fui eu. Por uma coincidência só. Quem teria que ter feito era eu. O senhor não se arrepende de nenhuma morte? Não. A Comissão Nacional da Verdade quer que a Polícia Federal acompanhe as investigações sobre a morte do coronel. A comissão não descarta que a morte tenha ligação com as revelações feitas por Malhães.